A chuvarada de dezembro trouxe muito entulho para as praias de Laguna. O município já recolheu material plástico e vidros, mas ainda tem muitos galhos e troncos de árvores na faixa de areia. Fim de ano chegando e como é de praxe, milhares de turistas vêm curtir a temporada em Laguna. Mas neste ano, quem veio para a praia teve que dividir espaço com os entulhos. Agora nessa semana principalmente, semana eu acho que mais importante do ano, e nós estarmos com isso aqui na beira da praia, eu acho que é uma vergonha para a Laguna. Principalmente pessoas que investem aqui na cidade, né? E hoje chegam aqui e vêem isso, eu não consigo entender. Todos esses galhos e troncos de árvores foram trazidos pela correnteza depois da chuvarada do começo deste mês. Eu acho que é uma consequência das enchentes, a gente entende, né? Que desemboca tudo aqui em Laguna. Até eu moro em armazém, então teve uma enchente bem grande, a gente sabe. Só que é um descaso com a população que está aqui. Estamos já quase em janeiro, passou o Natal, os turistas estão chegando, a Laguna vai receber milhares de turistas e é um descaso com a população, um lixo desse, né? Os galhos e troncos acabaram ficando na faixa de areia de praias de Laguna, como a do Mar Grosso, e também nos moles da Barra. A minha opinião é que tinha que ter antecipado, trabalhado no final de semana, o pessoal aqui também, né? Para limpeza da praia. Por quê? O que não pode é isso aqui no verão, está acontecendo. Os veranistas chegam aqui agora para virar o ano, entende-me o que é? Aí encontra máquina passando para lá e para cá, e lixo na praia. A Prefeitura de Laguna diz que tem trabalhado na limpeza desde semana passada. A prioridade foi retirar materiais plásticos e vidros. A concentração agora é na limpeza de galhos e troncos de árvores. E o que a gente mais preserva é a segurança. Além da gente estar atuando nos outros bairros, né? Que a gente tem que dividir todo o maquinário da Prefeitura, a gente também tem concentrado as forças na praia, né? Porque é onde a gente recebe a maior densidade de pessoas, né? Então a gente não consegue muitas vezes estar trafegando com os caminhões que são pesados. E também tem o fato que a gente está recebendo muito turistas. Então, por uma questão de segurança, a gente conseguiu isolar algumas áreas onde os caminhões e as máquinas estão passando. Mas a gente tem que trabalhar. A gente está começando desde as 5 horas da manhã, indo até as 18 horas. Alguns momentos a gente tem que interromper, né? Devido à quantidade de pessoas na praia. E aí a gente demanda essas máquinas para uma outra área, como é aqui na Praia da Tesoura. Segundo o município, a chuva atrapalhou o começo dos trabalhos. É que com o solo encharcado, existe o risco de ele ceder com o peso do maquinário. Mas desde semana passada, quando o serviço de limpeza começou, já foram retirados mais de 50 caminhões de entulhos trazidos pela correnteza. Os materiais estão sendo levados para um pátio da prefeitura. Nós temos muitas praias e como a gente tem uma ligação entre lagoa e rio, o receptor, tanto de galhadas como de material vindo do rio Tubarão e de demais cidades adjacentes, é muito grande. Então a gente fez já a limpeza e praticamente toda a limpeza central do Mar Grossa estava pronta. Porém, com a última chuva que deu à noite, acabou trazendo todo aquele material que fica por cima do rio. Então nós reiniciamos novamente. A expectativa do município é terminar toda a limpeza dentro de um mês. Mas a intenção é retirar os entulhos de áreas onde vai haver maior concentração de pessoas até a virada do ano. E após isso a gente está indo para as outras áreas. Por exemplo, nós temos eventos que vai ter também na Praia do Sol, no Farol. Nós estamos com algumas forças-tarefas lá para a gente pelo menos amenizar esses impactos. Lembrando que é algo que vem da natureza, é uma densidade muito grande, extrapolou a capacidade do município. Nós, inclusive, somos reconhecidos pela Defesa Civil Federal para solicitar ajuda para essa limpeza. Porque somente a Prefeitura, com a quantidade de material que ela tem hoje para retirar, é muito grande.